Oi pessoas, esse é o canal da Confeitaria e a gente vai fazer o encontro de hoje com uma receita deliciosa. A gente vai trabalhar com trufas. Eu sou a Tatiana Santos, a Tati pra todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Acho que todo mundo sabe o que é uma trufa. É um bombonzinho que tem o formato parecido com um tartufo, uma trufa, e por isso ele se chama trufa. A base de uma trufa é uma ganache. Ganache, por definição, é uma mistura de chocolate com qualquer líquido. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Pensa, gente, qualquer líquido. Quer dizer que quando você derrete chocolate e mistura um líquido, você tem uma ganache com o sabor do líquido que você usou. Por que a gente tá falando disso hoje? Porque a maioria das receitas te mostram como faz uma ganache sempre misturando chocolate com creme de leite. E aí a gente só tem a ideia de usar essência artificial. A gente pinga essência de nozes no creme de leite pra fazer trufa de nozes, pinga essência de morango pra fazer ganache de morango. E não precisa. A gente pode trabalhar com a geleia da fruta, com o suco da fruta, se for um sabor bem concentrado, como acontece com o maracujá, com o limão. E aí a gente consegue trufas deliciosas com o sabor natural dessas frutas. E isso é incrível. Bom, pra aula de hoje, a gente vai trabalhar com chocolate. Eu escolhi o chocolate meio amargo. A gente tem várias variedades, né? Muitos tipos de chocolate no mercado. E isso é importante. Quando a gente escolhe o chocolate que a gente vai trabalhar, a proporção do líquido que a gente vai usar muda. Inclusive, a proporção de gordura que esse líquido tem também muda. Então a gente vai ter relações diferentes pra cada tipo de chocolate e cada tipo de líquido que a gente trabalha. Hoje, a gente vai trabalhar com água. O nosso líquido água é café. Eu usei café expresso, da máquina mesmo, sabe? Aquele bem forte. E a gente tem dicas em todo esse processo. Primeira coisa, pro café. Pro café, eu tirei da máquina como eu comentei com vocês. Se você não consegue, não tem uma máquina em casa e vai fazer um café e ele for muito fraquinho, no café pronto, você pode adicionar um pouquinho de café solúvel pra intensificar o sabor desse café. Afinal de contas, eu vou misturar esse café num chocolate meio amargo, que ele tende a ser forte de sabor. Se esse líquido que eu vou colocar não for forte, minha trufa não vai ter gosto. E isso é broxante, né? Quando você come uma coisa, o cara te fala, é um brigadeiro de cidreira e você não sente o gosto da cidreira? Não pode. Tem que ter gosto. Então a gente pode misturar. Mas a gente nunca, 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 e essa é a dica, nunca a gente vai ferver o café solúvel. O café solúvel, quando ferve, e mesmo o café coado, depois de pronto, não pode ser fervido. Porque ele fica com gosto de café velho. Ele muda totalmente o sabor. Café fresquinho, a gente vai começar a preparação. Vamos lá? Primeiro passo da preparação. A gente vai picar o chocolate. Eu já trouxe ele aqui picadinho, porque vocês não precisam me ver picando. Mas vocês precisam saber da segunda dica de hoje. Quanto eu tenho que picar o chocolate? Tem um monte de gente que fala assim, Bom, quem não sabe disso, não pica o chocolate, deixa ele em pedaços. Isso é um crime. Por quê? Porque o chocolate super aquecido vai separar os cristais de gordura e vai fazer com que ele não solidifique corretamente depois do resfriamento. Isso importa pra trufa? Na verdade, não muito, mas eu não podia deixar de falar isso. Isso importa muito quando a gente faz casca de bombom. Quando a gente quer que ele solidifique em temperatura ambiente. Você nunca pode romper as ligações das gorduras. Bom, pra nossa preparação não é tão importante, mas a gente aprendeu que tem que picar bem o chocolate. Por quê? Porque quando você pica bem e faz o derretimento dele no banho-maria, ele derrete mais rápido, porque ele tá em pedaços menores. Se ele derreteu mais rápido, ele vai receber menos calor e isso vai fazer com que ele estrague menos com essa temperatura que ele recebeu. Quanto tem que picar? Aí a gente vai pro outro extremo. Tem gente que rala o chocolate, já viram? Dá certo? Dá. Também dá certo. É legal? Gente, isso dá um trabalho homérico que fica inviável a gente trabalhar com produto. Porque você vai ter que ralar, imagina, na mão todo o chocolate que você vai usar e quando for 5 quilos, é inviável. Basta picar ele bem pequeno. E esse tamanho é o tamanho suficiente pra gente trabalhar com ele. Bom, para derreter. Temos várias formas de derretimento e temperagem, mas isso vai ficar pra aula de casca de bombons, quando a gente for falar exclusivamente de chocolate. Hoje eu vou usar o banho-maria. Por quê? Porque é o método mais seguro que o micro-ondas. Pode usar o micro-ondas? Pode, mas eu quero mostrar como a gente dá o calor mínimo pra esse produto no banho-maria. Vamos lá pro nosso fogão, então. Bom, pessoas, tudo pronto pro derretimento. Como eu comentei, eu vou fazer um banho-maria. O que nos importa no banho-maria? Aliás, por que a gente usa o banho-maria? O banho-maria é um método de cocção que mantém o produto que a gente vai trabalhar a no máximo 80 graus. Isso é muito legal porque ele não ferve, ele não esquenta o suficiente pra ferver, mesmo que o líquido da água do banho-maria esteja fervendo. Mas pro chocolate, 80 graus é muito. Pra vocês terem uma ideia, a temperatura de derretimento ideal fica entre 32 e 38 graus. O chocolate pode atingir no máximo 45 graus se ele for um chocolate super amargo. Se ele for um chocolate branco ao leite, que tem mais gordura, ele é mais sensível ainda à temperatura. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Quando eu olho aqui pra água do banho-maria e vejo que ela tá começando a levantar bolhas, ela tá por volta de 80 graus. Posso deixar ferver? Pode. Se você deixar ela ferver, você vai desligar e só depois colocar o produto. Se você tem um termômetro digital, termômetro a laser, fica mais fácil. Você clicou aqui e ele já deu 78 graus. Então ele tá numa temperatura de 80. Lembra das bolinhas? Começou a formar bolhas, ele vai tá por volta de 80 graus. Isso já é suficiente pro chocolate derreter. Vamos então desligar o fogo e aí a gente vai com o nosso chocolate pro banho-maria. Agora ele vai demorar uns dois minutinhos pra derreter. A gente vai mexendo sempre. Isso importa? Importa. Tem coisas que não importam, mas mexer importa. Porque o chocolate que tá em contato com o vapor do banho-maria vai derreter mais rápido. É óbvio, né? O que tá aqui em cima não vai. Então quando a gente mexe constantemente, a gente vai fazer com que todo esse chocolate pegue o mesmo calor. O calor de forma homogênea e a gente tem menos risco de queimar o nosso produto. Como eu comentei lá no início, isso importa pra uma ganache? Não tanto. Mas importa quando a gente estiver fazendo outras preparações com chocolate. Então a gente vai sim tomar esse cuidado. Vai demorar uns dois ou três minutinhos. E eu vou mostrar exatamente qual é o ponto que a gente vai tirar o chocolate do fogo. Bom, olha só. Nosso chocolate derreteu. E se você observar bem, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele tem ainda um ou outro grãozinho, pedacinho de chocolate. Isso é ótimo. Quer dizer que nem todo esse produto esquentou muito. E é assim que a gente vai tirar ele do banho-maria. Muito bem. Olha só, pessoal. Nosso chocolate, então, derreteu completamente. A gente vai terminar de derreter aqueles últimos grãozinhos, pedacinhos de chocolate aqui, no calor que ele já tem. Então a gente está evitando dar mais calor pra esse chocolate. É como eu comentei. Ah, isso super importa. Pra uma ganache não, porque ela vai ser misturada com líquido. Mas se a gente acostumar sempre a respeitar o chocolate, a gente não vai errar quando a gente estiver fazendo uma casca ou uma outra preparação que precise que ele solidifique em temperatura ambiente. O chocolate derretido, pra fazer uma ganache, é muito simples. A gente vai simplesmente colocar o líquido da receita. A nossa receita de hoje está usando 400 gramas de chocolate meio amargo, 90 ml de café e só. A gente pode usar outros aditivos na trufa? Raramente é necessário. Às vezes as receitas pedem glucose, pedem outros estabilizantes. Pra as trufas, normalmente isso não é necessário. A gente vai precisar de cacau em pó. Eu escolhi o 50%, porque o café já é forte pra não amargar quando a gente colocar na boca. Mas você pode passar no cacau que você preferir. Você pode usar o 100%, você pode usar o 85%. E eu peguei um café, o café expresso que eu uso na minha máquina aqui, pra gente colocar na trufa. Ele vai ser um enfeite, ele pode ser consumido junto e ele dá um crocante muito especial. Para o preparo da trufa, a gente vai simplesmente colocar o líquido na preparação. Todo o líquido de uma vez. Quer ver por quê? Se a gente colocar só um pouquinho de líquido no chocolate, pra muito pouco líquido, pra muito chocolate, as partículas de gordura desse produto, que vão buscar essa água, vão tentar se ligar com essa água, vão brigar pela água. E ele vai começar a solidificar arenoso, porque não tem água suficiente pra ele ficar liso. Não tem água suficiente pras moléculas de gordura darem as mãos. Então, quando você fez uma trufa e deu este aspecto horroroso, é porque faltou água. Só isso. Não precisa jogar no lixo. Vamos continuar colocando. Eu sei que vai toda essa água, porque a nossa receita vai 90ml de água e já está pesado. Água não, né? Café. 90ml de líquido e isso já foi pesado. Bom, eu fiz ficar essa maçaroca pra vocês verem. Se você não deixar isso acontecer, se você trabalhar com a receita já pesada, quando você mexer não vai acontecer isso. Você já vai pra uma trufa lisa, bonita e brilhante. Agora, pra mim, a minha vida ficou um pouco mais difícil, porque eu queria muito mostrar isso, porque muita, muita gente pergunta pra mim, nossa, e quando eu tô fazendo uma ganache, eu derreti o chocolate, coloquei creme de leite, e ele ficou todo seco, parecendo que ele tá despedaçado. É porque você não colocou líquido o suficiente? Como isso é uma dúvida recorrente, foi por isso que eu fiz questão de mostrar. Eu vou usar o fuê apenas pra agilizar essa mistura aqui, tá bom? Já tá acontecendo. Vamos... Espátula parada vai ficar melhor, né? Porque eu tô balançando a bancada. Bom, como é o processo de preparo da trufa, se a gente não precisa mostrar esse processo de endurecimento pra ninguém? Você coloca todo o líquido de uma vez no centro do chocolate derretido. Você coloca e começa a mexer do centro pras laterais. Quanto mais você bater isso aqui, mais homogênea essa mistura vai ficar. Então, melhor vai ser. Se você tem um mixer, pode usar um mixer. Não sei se vocês já viram emocionando trufa, ganache com mixer. É bom? É bom. Porque quanto mais bater, melhor. Se você usar um mixer, você não gasta braço. Se você não vai na academia, gaste o braço. Pessoal, tá linda, lisa e brilhante. O próximo passo agora é a gente levar ela pra geladeira. É importante que seja na geladeira. Não pode ir pra o freezer, porque ele vai endurecer em volta e vai ficar mole no meio. A gente precisa levar pra geladeira por, no mínimo, duas horas. Se a sua geladeira estiver bem geladinha, duas horas basta. Se a sua geladeira não estiver bem geladinha, pode colocar mais tempo. Não vai caber tudo no mesmo potinho. Eu vou colocar um pouco no outro potinho. Procura um potinho, pessoal, mais fundinho pra você colocar a sua ganache pra modelar suas trufas, porque quando você for pegar a trufa daqui com a colher, vai ser mais fácil de fazer a bolinha. Muito bem. Líquido da ganache pronto. Duas horas de geladeira. E a gente vai modelar as trufas agora. Bom, duas horas de geladeira. Essa é a textura que a trufa tem. A trufa modelável, ela tem que ficar firme, porque ela tem que ser modelada. Claro, né, gente? Se a gente estivesse fazendo uma preparação de trufa, de ganache mais líquida pra uma cobertura de bolo, ela teria mais líquido e aí ela não ficaria tão firme. Então, se a gente estivesse fazendo uma ganache pra cobrir um bolo, ela teria que ter mais água. Essa proporção que eu passei pra vocês é pra fazer uma ganache modelável. E é isso que a gente tem aqui. Bom, uma dica legal é a gente colocar essa colher sempre de molho na água a cada vez que a gente vai colocar e modelar a trufa, porque ela fica mais fácil de escorregar. Então, eu vou pegar um pouquinho de água quente. Eu vou usar a água da própria panela. Tá limpinha a panela do banho-maria pra esquentar essa colher cada vez que eu vou modelar. Pegou uma trufa, modelou na mão. Se você quiser pesar pra padronizar, você pode. A trufa é bonita que ela seja irregular. Eu vejo várias pessoas colocando o modelador. É um boleador que faz uma bolinha pra modelar a trufa. Eu não acho tão bonito quanto a gente fazer ela, mas disforme. Eu acho que fica muito mais elegante. Posso passar a trufa em cacau ou em outro produto? Pode. Na verdade, o pó que você quiser. Esse pó é só pra não ficar grudando na sua mão, não ficar besuntando tudo, né? A embalagem que você vai utilizar. Mas eu gosto que no cacau, acho que ela fica mais parecida com tartufa. Depois de feito, você pode decorar. E a gente vai decorar hoje com grãozinhos de café. Trufinhas modeladas. Essa receita, ela dá 20 trufas de 20 gramas pra 400 gramas de chocolate. Como eu comentei, eu vou decorar com o próprio café. Eu acho que isso é muito legal, que faz uma alusão ao que o produto é. Você enxerga aqui e você já sabe que é uma trufa de café. E agora, eu e a moçadinha aqui, a gente vai provar. Se você gostou, comente, fale pra gente. E se você tiver qualquer dúvida, fale aqui nos comentários que a gente esclarece pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Vamos provar a moçada? E aí, corta. Não precisava comer. Não precisava comer.